E, 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 I probably take em E, 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 I probably take em E, 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 I probably take em E, 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 e E, 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 e Se verem bem, nunca fez feat Eu não ganho salvações Porque a história foi mal recebida E ela reconhece a minha voz Então o pau jogou com os niggas E tu sabe os como os viventes E esses todos os fake niggas Passam com o bizarro que temos E os gamers não duvidas Da ser uma difícil Se tu fazes cara feia quando estou Conta a mim Isso eu não gosto da sua moção Porque não quis se mostrar que os fãs Mas quando tamo nos dois ações Falas me amas Toda a imagem da tua vida Do teu círculo Da tua staff Brigas com a matriz Caso do bife não empate Seguirem essa igreja O alívio é cheirinho Querem parar clique Essa cena nunca stop Tudo que eu quero é só ser primeiro Muntei passageiro Não quero essas brigas Farto de trocar palavras Com as niggas que brincam E não tem divisas Minha vida é boa Descubro cada ano que passa Te juro não quero intrigas Deixa minha nega Cuida tanto a bem Pecado tu confessar E sabe a vida Esses Luís começam com insultos Vai dar raia seu birudo Tua tábua não tem voz Não fala voz Eu não escuto Luís pagam pra ver o grupo No trono não a substituro Ela diz freeze Eu te amo E eu pauso Só digo curto Tenho duas namoradas Uma delas me deixou Mas não há maca Atrás da paca Do carro entro pro show Do show eu só vou pra drena Tu sabes qual é o esquema Mesma dama que passou Na drena não tem pulseira Já sabes como é a tropeira É raro ficar à espera Chegamos, não sobocuamos Mandamos viz sem maneira Estás nervoso e chateado Relaxa, espera a tua vez Gastamos mas não contamos Com money no fim do mês Tudo que eu quero é só ser primeiro Mundo é passageiro Não quero essas brigas Farto de trocar palavras Com as niggas que brincam E não tem divisas Minha vida é boa Descubro cada ano que passa Descuro não quero intrigas Deixa minha nigga Cuida tanto a pena Obrigado tu conquistar essa minha vida Eu não me quero Então barra nessas casas Eu levamo todos sofrer Ninguém vivem pra parecer E eu por viver E essa é a nossa diferença Se arruma muito pouco sem licença Só assumo na questão da licença E eu sou com Fox Tô com Biz Enquanto Swag manda Freeza Se olha que os porços são iguais Vai pensar covin com Daigiri Rala pro Joss Nello Boy E pro Fabio Freitas Nigga e nos ouvem Fica um tipo Eu quero a receita E os Davies sempre a Bowling Tua Baby sempre a Cowling Porque ela não assume Ela curte no off Foja nem de league Sei que ali tá fofo Só libero um toque Ela vem pro spot Vai decepcionar Que acabarem fotos Ela curta o vibe Sabe todo esporte Mas afrenta o pimp Ela faz com ecossi Tudo que eu quero é só ser primeiro Mundo é passageiro Não quero essas brigas Faz tudo trocar palavras com as niggas Que brincam e não tem divisas Mas de boa descubro Cada ano que passa Te choro não quero intrigas Deixa minha nega Cuida tanto a BFK Tudo com pisar Essa é a minha vida E aí E aí E aí E aí E aí Ele me odeia mais te seguir Quando eu lanço o olho Ele tá curtindo Al draba que abri uma de Dom P Fala muito mas na mesa eu nunca vi Sit down Brocas You are down Calha Calha Bué 400 E aí E aí E aí E aí E aí Ele me E aí